Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu estou aqui para a gente acompanhar, ah que maravilha, o trailer de Resident Evil 3 Remake, é isso aí, fizeram o 2 esse ano aqui já, o remake, jogo fenomenal, e agora ontem aqui foi anunciado no State of Play aí, é um videozinho que a Playstation fez aí, uma live que ela faz anunciando alguns jogos, e anunciaram Resident Evil 3 Remake, cara, e vamos ver o trailer aqui junto, que é uma coisa espetacular, então vamos lá, 3, 2, 1, bora! Tá aí, 18 anos, tudo russo, muito legal, Playstation, valeu, rapaz, esse é muito maravilhoso, eu sou muito fã de Resident Evil, adoro, adoro, aí estão mostrando as cenas do 2, né, para vocês perceberem, quem jogou o 2, E agora, ó, presta atenção, presta atenção no que vai acontecer, muitos gritos, a cara do Leon, e aí, ó, voltou para o horário em que a Jill, é isso aí, rapaz, que a Jill vai aparecer para vocês, Você ouve os braços, você ouve a mão de uma mulher correndo, correndo de algum bicho grande, quem será esse bicho grande, quem será esse bicho grande, corre mulher, vai embora, isso aí, derruba, derruba o armário, não vai dar conta, pula pela janela, Pula pela janela de novo, e agora, ó, 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 rapaz, rapaz, quem é esse bichão, rapaz, quem é esse bichão, rapaz, é ele mesmo, é ele mesmo, fala, Jill, Cara, Jill tá, ó, sensacional, espetacular, caraca, isso é, é muito, cara, muito massa, cara, muito massa, Tá bom, olha aí, como é que é o nome desse maluco, cara, que tem até, tem um meme dele, não tem, ele é o que, ele morre bonito, empalado, É, spoilers do jogo de 20 anos quase, mais de 20 anos, não sei, por aí, Ah cara, que massa o gameplay, Olhe, olhe, já estamos ganhando! E rapaz, e rapaz E tá aí RE3 Resident Evil 3 Remake Que da hora, cara, que da hora, que bom, cara Eu tô, tô, tô feliz Olha aí, olha aí o finalzinho, ó Honestidade, integridade É isso aí, a Umbrella é honestidade e integridade E Nemesis E Nemesis O Nemesis também, cara, sensacional, cara Sensacional Vai sair pra todos os consoles Já anunciaram, tá Xbox, PC, não vai ser só do player Que aí era um evento da Playstation, né E tá aí, tem aquele joguinho Também do Resident Evil Resistance Que é Um multiplayer assimétrico Um cara que controla O cara que cria os monstros e quatro pessoas Que controlam os sobreviventes, cara Mas, vocês tão vendo aí Eu já tô muito animado Sempre que eu faço esse tipo de vídeo aqui é porque eu tô animado Porque é coisa da hora E, cara, Resident Evil 3 É o que mais me marcou Porque é o Nemesis, né, cara O Nemesis é um dos personagens mais marcantes Da história dos videogames Com certeza É... Tudo bem que ele deve ter zero profundidade Né, não é um personagem profundo Que... Que... Meu Deus Não, cara Ele é só um monstro desgraçado Que não para de te perseguir E tem um dos gameplays mais inovadores da sua época, cara Realmente, é... Quem jogou Resident Evil 3 na época E lembra Você ter jogado os outros antes Você sempre pensava que as portas Eram um lugar de segurança Você passava de uma porta De um lugar pro outro Você... Estou seguro O zumbi que está me perseguindo Não vai me perseguir mais O Nemesis vem e fala Cala a boca, seu imbecil Eu vou te perseguir atrás dessa porta mesmo, seu trouxa E ele vem te perseguir atrás E você... Meu Deus Você fica Jesus O cara passa Ele consegue passar pela porta E isso foi incrível É uma parada Que está na cabeça De todo mundo que jogou naquela época Esse jogo, cara E todo mundo que teve essa experiência Pela primeira vez E... É um personagem muito marcante E muito feliz Desses remakes Que a Capcom está fazendo Que ela faz com qualidade ainda, né Do Resident Evil 2 ali Foi espetacular É... A Capcom, pelo menos Apesar de ela ser Ultra Mega Né... É... Marcenária, né Marceneira Como a gente gosta de chamar Mercenária Mas ela, com certeza Faz as coisas com carinho E isso é uma parada Que a gente tem que... Que... Que elogiar E que apoiar Empresas que ainda fazem Esse tipo de coisa Ver o que a galera quer E fala Beleza, então Vou tentar fazer um negócio Muito bom Com essa ideia que você tem Que você quer, cara E... Que venha Resident Evil 3 Que eu vou estar maluco Com certeza pra jogar É... Coisa fenomenal, galera Mas é isso aí Deixe nos comentários O que você está esperando Desse jogo O que você achou Aí desse trailer Quero saber a opinião de vocês Então não esqueça De deixar aquele Joinha maroto Pra gente aqui Na divulgação do canal Não esqueça também De seguir As nossas redes sociais De se inscrever no canal E acompanhar Os outros vídeos Que a gente faz aqui No canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Stars Tchau 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 Tchau